5 em, no seu peito, xinga ela, xinga ela que ela tá acostumada já, pode xingar Uou, 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 uou Cadê geral? Vem ó, de novo, vem de novo, foi e sai ó 1, 1, uou, 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 uou Uou, 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 uou Tu me sabe que eu faço isso e não adianta cê me olhar que hoje você tá de touca Cê disse que é punca, cê veio da roda punk, hoje é batalha de sangue porque a nossa roda é outra Cê não vai entender, cê não tá nos seus acessos, eu sei que eu vou fazer isso aqui eu tô em processo Eu não queria batalhar com quem veio de casa, mas você é minha irmã só que faz parte do processo E dane-se, eu não vou ter nem mal compaixão, vou matar, vou fazer o que eu quero na improvisação Cê sabe que eu tô falando, que eu tô te dizendo, cê é pequena no nível, no tamanho eu não tô vendo É tudo isso que eu tenho pra te trazer, cê não sabe que eu vou te falar, meu vizinho é bem sagaz Microfone na minha mão é sempre ponta de lança, cê tá com os pink na cara, só que minha rima fura mais É isso, então faz aplicação nessa sessão, diferenciado é tudo que eu faço de coração Tem rima flow e tem entonação, e pra ficar legal também vai ter sua cara no chão Pô louco punca, e aí mostra pra ele também pra que cê veio punca Aí rapaziada, só um pedido ó, vamo fechar mais a roda pra cá ó Rapaziada que tá aí no fundo, faz favor, pode vir Tá calor eu sei, mas vamo ajudar o TBC com a energia aí Ah, 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 yeah, minha cara no chão, mas não me importei Muitas vezes eu caí, mas sempre eu me levantei, então meu mano Você não vai ser obstáculo pra mim, porque hoje eu chego, agora é causa o seu fim Sabe por que? Você é bom, mas não é um problema Até porque eu chego, mano, e conduzo a cena Quando eu tô rimando, eu não crio teoria Toda vez que eu rimo, meu mano, prova o teorema Então, vai tomar no seu cu se você quer desmerecer Falar do meu nível, você não tem talento humano Até porque eu nunca precisei desmerecer você Toda vez que eu cheguei, eu sempre provei representando Você vem querer falar das do meu tamanho aqui Porque você não tem argumento com MC Então eu quero ver você falar do desempenho Porque eu sei que tamanho aqui na altura eu não tenho Mas mesmo assim, meu mano, aqui eu penso Eu posso ser pequena, mas meu talento é imenso Até porque aqui você nem me corrói Você pode furar sua lança, só que sua fura não dói Acho melhor você vir respeitar minha cultura Porque eu sou fã que tô no rap e eu mantenho a postura Eu já tô cansada, toda vez esses mano vem desmerecer Só que no meu corre cê não tá pra ver Então é isso, faz o seu que eu faço o meu Até porque esse assunto é rap e você não desenvolveu Você vem pra ser corada, só que eu tô preparada Por isso que na sua cara eu miro e é só rajada, mano Eu não tô me intimidando, você pode ir até caçoando Só que eu nem tô transpirando Te bater é fácil, por isso que eu tô ágil Eu quero bem e vir fazer forte, mas você é frágil Porque tudo tem dois lados e agora eu tô te virando do aceso Até porque você não é tropeço Até porque, meu mano, você é pequenininho mesmo Se fosse tropeço, não é pedra no meu caminho É impossível, mano, construir a minha furalha Até porque aqui eu represento na batalha Mas você é só da falha, você pensa caralho, mano Toda vez que a punca tá na chave sempre me atrapalha E aí, Nivi? Eu olho pra você e cê tá aboito Aqui no Instagram é uma batalha Ninguém vai te dar biscoito Aí, acho melhor você ter uma resposta Gesticulação boa, mas a sua rima é bosta Então, por que cê ganha com isso? É mímica Eu não sei o que você quer, no ataque tento me imitar Ou só vacilona não Porque esse é meu completo Eu não faço mímica porque o sistema só quer preto Eu falo com a minha voz, não com gesticulação Cê não entende que essa é minha caminhão Essa é minha visão Cê sabe, tá da hora Olha a minha gesticulação de Sinana a sair lá fora Aê! Muito barulho pra essa batalha! Vocês ouviram as rimas? Vocês mandam! Quem gostou da rima de Nivi? Muito barulho! Diferentemente, quem gostou da rima de Punká? Muito barulho! Aí, cês me fodem, hein? Aí! Nivi! Funca! Bom, eu achei Nivi e Punká Quer mão? Só pra tirar a dúvida Tio Igor! O senhor pode contar pra gente?